Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal SOS Dicas e Tutoriais. Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que você pode fazer para baixar músicas e efeitos sonoros para estar colocando nos seus vídeos sem nenhum problema com direitos autorais. Mas antes, eu só penso para você deixar o seu like, que é muito importante para o canal, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então bora para o vídeo? A primeira coisa que você vai fazer é abrir aí a sua página do YouTube. Você pode fazer isso por meio do seu celular, do tablet ou do seu computador. E com a sua página do YouTube aberta, você vai vir aqui na sua foto de perfil e você vai vir nesta opção, acessar seu canal. Com a página inicial do seu canal aberta, você vai vir aqui em gerenciar vídeos. Agora você vai procurar por essa opção, biblioteca de áudio. Aqui você vai ter várias músicas e efeitos sonoros para você estar colocando nos seus vídeos. Mas antes você vai vir aqui em pesquisar ou filtrar biblioteca e vai vir aqui em atribuição não é necessário. Agora você pode baixar todas essas músicas e efeitos sonoros, colocar aí no seu vídeo que você não vai sofrer nenhuma punição de direitos autorais. Então você gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Valeu!